Saudações, eu sou o Evan East, produtor executivo do filme e co-fundador da Soul Documentário. Muito obrigado por se juntarem a nós. Antes de passarmos ao filme, gostaria de ter uma breve conversa com vocês. Já repararam o quanto as pessoas parecem estar estressadas quase até o limite em muitos casos? Provavelmente vocês já sentiram. As coisas não parecem estar indo tão bem nos dias que correm. E parece que, além de votar, marchar nas ruas numa manifestação ocasional, ou apoiar algumas caridades, não há muito que pessoalmente possamos fazer para trazer verdadeira mudança ao mundo. Consideremos algumas das principais causas do nosso problema como estresse e supercompetitividade, polarização e ataques a de hominem uns aos outros, programação profunda, fazendo com que as pessoas acreditem em grosseira desinformação e permaneçam presas em armadilhas simplistas. Uma falta de verdadeira resolução de problemas enquanto o tratamento de sintomas se mantém o foco principal dos nossos esforços. Discriminação contra tantos grupos, racial, de gênero, sexualidade, religiosa e outros. Grande disparidade de salários e riqueza, pobreza, sem tetos e fome. A tecnologia se torna tão complexa que desperdiça o nosso tempo mais do que nos ajuda. Para não mencionar a ameaça da fusão com a máquina e potencialmente estamos perdendo a nossa biologia essencial, e o que significa ser-se humano. Manipulação da informação especialmente na mídia. Completa distração de atenção e negação da nossa verdadeira natureza como seres colaborativos ultrasociais. Manipulação da ciência pela indústria farmacêutica para manter as pessoas doentes para comprar medicamentos. Médicos que creem em sensacionalismos equivocados e má ciência, pagos por aqueles que procuram lucrar com a má saúde. Influência do lobismo industrial no governo, e por conseguinte no nosso mundo. Influência religiosa no governo, lá se vai a separação da igreja e do Estado. Campanhas sujas que atacam os oponentes e fraude eleitoral. Políticos ineficazes, com liberais e conservadores em brilhas constantes. Hiperconsumismo impulsionado por táticas de marketing psicologicamente manipuladoras. Plásticos e lixo interminável. Poluição industrial. Calotas polares em derretimento. Acidificação dos oceanos e outras consequências das alterações climáticas. A sexta grande extinção. Armas. 400 milhões nos Estados Unidos apenas. Guerras constantes e a ameaça do pior. Pilhas nucleares em muitos países e destruição mutuamente assegurada e uma falta de quaisquer planos abrangentes para retificar esta rota de suicídio em massa coletivo. O que estamos a fazer a nós mesmos? E de que estamos à espera para finalmente acordarmos de vez e efetivamente mudarmos a maneira como vivemos para o melhor, de uma vez por todas? Um problema fundamental é que temos sido muito eficazmente divididos e conquistados pela implantação no nosso pensamento, de uma mentalidade de nós contra eles, na qual culpabilizamos e recorremos a bodes expiatórios em vez de tomarmos responsabilidade, e contribuirmos para a unificação e colaborarmos em soluções. Estamos polarizados ao máximo e falta-nos o suporte para nos entendermos bem, por isso apelamos para meios menos saudáveis de nos satisfazermos, ou para simplesmente não ficarmos completamente malucos. Acreditam mesmo que se apenas votarmos na pessoa o partido certo irá corrigir todos os nossos problemas neste mundo? Que a gente enfrente, os nossos problemas são tão profundos que estamos literalmente com medo de sequer olhar para eles. Quanto mais dedicar a nossa atenção, capacidade cerebral, energia e recursos na sua resolução. Então como poderemos alguma vez sair desta complicada confusão em que estamos? Tenho de admitir, eu sou um tipo que se preocupa e é por isso que estou a fazer isso. Reconheço que somos na verdade uma família humana, e para mim toda a gente importa. Fiquei na posse de algum dinheiro há uns anos atrás, e queria compartilhá-lo contribuindo em causas que me tocaram. Tive de seriamente considerar para onde canalizar a minha filantropia. Mas não importava em que sentido me virasse na minha pesquisa, o meu esforço para determinar onde seria gasto acabou por se tornar uma futilidade. Para cada gota de oceano que eu apoio a limpar, milhares adicionais são poluídas mesmo nas minhas costas. E por cada boca faminta que eu alimente, milhares caem de fome. Poderia advogar os direitos de uma raça ou de outra, das pessoas LGBTQI. Mas vá lá, temos de advogar por pessoas que os outros sentem que não deveriam poder obter emprego, alugar um apartamento, ou serem capazes de comprar um bolo no seu casamento. Isso me parece ridículo. Quantos de vocês podem honestamente dizer que tem esperança em resolver estes problemas massivos? Que as coisas irão mesmo mudar para melhor e que poderemos prosperar como uma só família humana? Eu costumava ser um tipo com muito pouca esperança. Assisti a muitos documentários sobre como as coisas estão no mundo, e como tornamos autoderrotadas, autodestruidoras e mesmo suicidas são as nossas culturas, política, e especialmente a nossa economia. E ao fim de algumas destas, pessoas propõem algumas sugestões sobre o que podemos fazer para mitigar os danos causados, corrigir a nossa rota e encontrar um caminho sustentável. Mas tive de me perguntar, será sequer possível? Será muito tarde. Estaremos completamente à mercê de lunáticos com os seus dedos naquele tão temido botão vermelho. Quantas pessoas acreditam realmente que se protestarmos na rua, isso irá evitar que isso aconteça. Então, o que podemos fazer com a nossa atenção, tempo, energia e recursos para fazer a grande mudança da competição para a colaboração, do caos em que estamos e do precipício a que nos dirigimos, ao céu na terra, que nós, brilhantes humanos, obviamente temos a capacidade cerebral para criar. Olho à volta e vejo os vastos recursos à nossa disposição, e contudo a sua flagrante e indevida apropriação do dinheiro, que simplesmente é criado do nada em muitos casos, é encaminhada para uma pequena elite cada vez menor. Veja o sofrimento daqueles que não têm o dinheiro para comprar o que precisam para sobreviver. Parece uma grande atrapalhada. Pergunto a vocês, pode haver um mundo na nossa imaginação e ao nosso alcance que realmente vale a pena tornar realidade? E como se pareceria esse mundo? Em que sistema de valores se basearia? Quem tem os planos para um caminho a seguir que sirva toda a família humana no melhor das nossas capacidades? Sei de apenas um homem que caminhou nesta terra verde com a claridade e conceitos para nos ajudar a realizar justamente tais coisas. Tive o prazer de conhecê-lo e a mulher que esteve lá, para o apoiar e inspirar. Viu os planos que fez para nós e agora apoio sua fundação não lucrativa. Por que ele foi verdadeiramente o homem com tal plano? Eu disse que o adorava por aquilo que tinha feito por todos nós, e ele me disse que me adorava também, e acreditei verdadeiramente nele, porque consegui ver que aos 101 anos de idade, e obviamente a chegar aos últimos dias da sua vida, que ele queria algo melhor para mim, para todos os humanos na nossa família crescente de 7 bilhões, e por esta preciosa pedra azul a deriva no espaço com todas as outras vibrantes criaturas nela. Soube nesse momento que este era o meu verdadeiro herói, um homem que cresceu durante a Grande Depressão, e que após testemunhar todo o sofrimento que isso causou, dedicou toda a sua vida a procurar e articular um caminho melhor, mais saudável, mais lógico e sustentável para nós. E meus queridos amigos, quero partilhar esses planos com vocês. É com orgulho que apresento o nosso documentário, Um Mundo que Vale a Pena Imaginar, Jack Fresco, O Homem com o Plano. Olá, eu sou o Evan Hirsch. Estamos aqui no estado da Flórida no Projeto Vênus para visitar o centenário futurista Jack Fresco e a sua parceira Roxane Middles, que criaram este paraíso futurista de 8 hectares para nos darem um exemplo do que poderá ser possível se as suas visões se concretizarem sobre uma nova sociedade para todos nós, centrada numa economia baseada em recursos. New plans for our human family To free us from this dark age The reason we emphasize machines and technology is to free men to go to art centers, music centers, cultural centers and to find the meaning of their own existence and lives. Jacques Fresco, Energy Take 4 Vamos dar uma olhada nesse incrível lugar futurista e visionário. Vem comigo. What do you think of when you contemplate the future? Well, we're finding out what Jacques Fresco, a futurist, thinks about that. You may not have heard of Jacques Fresco, but he is known around the world. Documentaries have been done about it. He has a plan to build an entire new world from the ground up. Magazine writers from Europe have written stories about it. I've come to the other side of the world, to Florida, to meet a man who has a very clear vision of what he thinks the future of cities should look like. Offering an architectural plan for human beings, technology and nature to coexist, create a sustainable future. He's a social engineer, industrial engineer, designer, inventor. Who truly believes the ills of society can be cured only if we throw away the rules that govern it and ourselves. But to do it Jacques's way, there would be no communism, no capitalism, everyone living together in one world, sharing everything. If you were to describe yourself, what would you say? I just about have to call myself a social engineer because I'm not just interested in architecture and learning theory and human behavior, but I am interested in all aspects of the earth and people, people mostly. I'm not too interested in technology, although it may seem that I advocate that. In actuality, all the wonders of technology to me are just so much junk, unless it makes humans better. My favorite part of the day was the lecture itself. I've watched a lot of Jack Fresco's lectures. He struck me as a genuine person, hell-bent on saving the world in every way he can. But I think Jack has this amazing ability to zoom out and look at stuff from above about on society, on structures, on life, on people. A Grande Depressão teve uma grande influência em você. Yes. Como mudou? Well, I had to think my way out of it. I went to the library. I read many books. Everybody had a little bit of something. Jacques has been working on this all his life, and what pushed him in this direction was that he experienced the Great Depression. Well, I remember as a kid, during the Depression, my father, being an agronomist, was one of the first guys laid off. And he really tried to get a job. He couldn't. And the family was threatened. And there was no provisions for that kind of condition. And I remember seeing millions of Americans displaced and children riding freight trains across the country. They were good kids. They just couldn't make it. And people were sent out of their house because they had no money for the rent. And people in red lines. And that's what initiated people talking in the streets about communism and free enterprise system and mankind united and all different things. And he felt that it was the rules of the game that we play by that we're so screwed up that he started a quest of looking for a different social system that enabled people to thrive more so. And he couldn't find one. O que a humanidade não foi capaz de aprender? I'm trying to learn what makes people behave as they do is the indoctrination in schools and in magazines and in radio and news. Suddenly I realized not a lot of people understand this factor that the environment shapes us and it was, whoa, really? If you raise an American child by the headhunters of the Amazon he will shrink heads and behave as a headhunter. You might dislike that behavior but if you maintain that environment you will get that as a result. When you're brought up in a slum where every kid grabs what he can grab otherwise there's nothing left for you. Do you understand? you're brought up with a philosophy that parallels where you're coming from. So when people steal I say every human being is lawful. They obey natural law. What you've been exposed to if it's hatred all that is lawful. Fresco's vision goes beyond architecture. He sees his cities as tools for fostering humanistic values. I feel that environment shapes our values. the people we know, the people we identify with. It isn't human nature that people have greed. it's reinforced in this culture. And by having greed you get more things. You get more money. You do it off of the backs of many other people. Every human being is perfectly well adjusted to where they've been. What you've got to remember is we can raise a dog to tear Japanese soldiers to pieces. or we can raise the same police dog to help the blind. How do we find our way from the point of view of human nature? We look at it as a scapegoat. They think that, well, if there is a human nature and people that they can't exceed what they're doing. They'll always be war. They'll always be hatred. They'll always be jealousy and crime. And that's just not true. From our point of view, there are no criminals. There are people that have been subject to deprivation. They've been subject to environments that have little warmth, little love, little caring. And the result and the byproduct is criminal behavior. All of our bigotry and our hatred and our prejudice and our notions of good and bad and right and wrong are given to us from the culture that we're raised in. You believe that we teach competition that it's not bred into someone? Competition is dangerous, socially offensive, considered right and normal because you are brought up to that value system. Can you take a primitive baby and make an aeronautical engineer? Yes. In the last 25 years and from a background of isolated village life, such tribesmen have driven their first tractor, have acquired and practiced totally new medical skills and mastered the skill of flying an aeroplane. They don't have a primitive mind, they have the mind set by the primitive culture. You can't expect a person to do anything outside of their condition. So, o recondicionamento é a base para se encontrar uma nova forma. Yes. It's too difficult. Once the kids get out of school, they've already been poisoned. Você foi capaz de se libertar disso e de encontrar o seu próprio caminho. Existem pessoas suficientes por aí que possam fazer algo acontecer. que possam fazer alguma coisa acontecer. Tudo isso. O que é isso? O que é isso? O que o Jack desenvolveu nos últimos 40 anos é muito mais do que apenas edifícios. É isso, nós sempre dizemos que não é arquitetura, é a social design, é a economia baseada e são valores que vão along com isso. Então, é mais do que um building, é um... A building é um statement de uma filosofia sobre o mundo. É como o corpo humano, se o céus dizem que eu faço todo o cérebro, eu quero mais da energia do corpo, então o cérebro começa a chocando. O cérebro dizem que sem você não pode existir, então o cérebro dizem que aqui é um pouco, então o cérebro suffers. Você não pode dar certas coisas de alguns órgãos do corpo. O cérebro, o cérebro, o cérebro, o cérebro, o cérebro, o cérebro, o cérebro e tudo isso vive aqui. Você não pode ser human ou decent sem a conhecimento de cairro. Hoje, nós podemos produzir em abundância para todos os países, então não nos invadir em outros países. Nós podemos proporcionar para os seus necessários. Quem vai fazer o trabalho para construir isso? Não um. O CREREGOR, o CREREGOR, o CREREGOR, o CREREGOR, o CREREGOR, o CRERE. Se você não fornece science e tecnologia para criar um alto nível de vida para todos, e automátilmente, o CREREGOR, o CRERE. Jacque Fresco's background as an industrial designer, social engineering guru, and architect have led the 98-year-old futurist to be dubbed a modern-day da Vinci. He has a long-held theory for a more sustainable society, and his city designs are like nothing we currently have in place. Technically, how difficult is it to build these homes? Well, we will prefabricate like automobiles on production lines, not carpenters and hammer and nails. That's okay, 50 years ago, but no longer adequate. He did the first prefabricated house after World War II out of aluminum, but he made extrusion so the windows snapped in, the doors snapped in, and everything could be built very quickly. But because he worked on extrusion, he came up with extruding entire apartment buildings. Even today, he's so futurist. And when he made these? He really made all these designs 60, 70, sometimes 80 years ago. He's 101, and he started designing when he was 13. We made these about 30, 35 years ago, but a lot of the designs are very old. This has a monotrilho below the bridge. Yes, this is a covered bridge with a monorail underneath. And this is actually a very old design of his. Jack had a concept for a train before I met him, but the train wasn't in a tunnel. It had a probe out front that shot electricity, you could say, in front of it, so it broke the air, so there was no sonic boom, or there was no air pressure, and it could go very, very fast, but you don't need the tunnel. And the same thing on aircraft. He applied it to aircraft. And in fact, in 1956, he was in Popular Mechanics with that device. We helped to build a new transportation system that can move up to 2,000 miles an hour floating on a magnetic repulsive field or an air cushion. If 40 or 50 people have to leave the train, we slow up to 100 miles an hour, lift off the passenger section, or slide it off and slide on a section with the passengers getting on. This represents a building of underwater dams within the Gulf Stream. This dam will route the waters of the sea into a spillway, so that fish and marine life are separated from the turbine blades. The Gulf Stream will generate power to oxygenate the waters, to eliminate the red tide, to monitor marine life, and build an ecological relationship between the total oceanographic world and the continents. Let's not wait for nature to do it. We lost it up. We're going to have to clean it up. They arrive at the technology eventually. He just worked in many fields, so he came out with things earlier, but it's the social design that's the most important. Definitivamente, sim. We live in a monetary oriented world. We think in terms of money. But the real value of any nation is its resources. Without resources you have nothing. Say the ship sunk, and you found yourself on an island, and you had, say, ten million dollars, and you had gold and diamonds, but the island has no water, no arable lands, and no fish. You have nothing. So all this emphasis on money, which doesn't really represent anything, but some way of exploiting other people. When the bottom line is profit, it's very dangerous. And if you squander your resources in war, where we have 5,500 ships on the bottom of the sea today, loaded with copper, manganese, tungsten, all the kids that were killed, 300,000 aircraft shot down. Well, World War II, we could have housed everybody on Earth, built hospitals all over the world, schools all over the world. There's something dreadfully wrong with our culture. We won't make the history books of the future. We are that ignorant. Not in technology. We're doing fine in computers, electronics. But the human value system is not moving fast enough. Governments are not changing fast enough. O que fazemos bem? Nothing right. Yeah. Esta é a nossa idade das trevas. Esta é a nova idade das trevas e o mundo pode acabar esta noite. Yes. The future isn't Star Wars, according to Jacques. It's a home for everyone. We'll show a world in which values are different. The aspirations of people. They have compassion, feeling for one another, concern over the environment. Building the structures of the future may be the easy part of Jacques's vision. The real future, people will be different. Today, a person feels good helping an old lady across the street. But where does she go when she gets across the street? Jacques thinks he has the answer in the city of the future. When I was about 12 years old, I was looking at a gear on the table. And I saw the cities of the future. I think all inventions are based upon experiences like that. I don't think they come out of nowhere. This is what the total city... The total city looks like this. This is an ecological program. The cities are all immersed in beautiful gardens. Where there are lakes, recreation areas, art centers, music centers, cultural centers. And surrounding the city, we have the agricultural belt where we grow foods hydroponically. Between cities, we let everything go back to nature. In Jacques' world, bold new technology would literally change the way we live. Cybernation would free us from long work days and allow us to pursue our own interests. All of the new cities will be a university in essence. There are no courses that are used to exploit or abuse any other human being. Jacques Fresco has blessed us with his unwavering commitment and uncompromising work to re-engineer a better future. On behalf of all of us, thank you. We are getting there and you have been a critical force for that change. Please, a warm round of applause for Mr. Jacques Fresco. The whole idea of the future is to stop putting up little cities and buildings, but to work on a whole system. The center of the city, the nucleus, will house an electronic computer. The computers do not control people. They maintain safety, they oversee the environment, maintain ecological balance between animal life and plant life. All the machines do is control the physical entities that comprise the environment. We feel that machines ought to do the filthy or the repetitious or the boring jobs. That man has to be free. To pursue the higher things, the higher possibilities of man. What is to be done precisely? An international system for the maximum utilization of the world's resources without any special privileged group. There's no technical elite, no scientific group that sit on cushions, that make the decisions. What form of government? Resource management. Government. Non-political. Neither communist, fascist, socialist, free enterprise. Merely the installation of resource management to enhance the lives of all human beings. Fresco poses a question for us all. Will humanity create the paradise we know is possible or will it drive itself into oblivion? The choice is ours. À medida que a automação avança e perdemos todos os nossos empregos, como providenciamos comida, abrigo, cuidados médicos e energia para todas estas pessoas que não serão capazes de ganhar a vida por não haver emprego para tal? Uma economia baseada de recursos. O projeto Venus quer usar uma economia baseada de recursos, que significa que nós temos o suficiente de recursos para cuidar de todas as condições e problemas. E fazer tudo disponível, livre, como o biblioteco. Uma biblioteca, uma biblioteca para tudo. Yes, eu sou. Não teria dinheiro porque precisaríamos. Os recursos estariam disponíveis para todos. Você não quer comprar nada. Você não quer comprar nada. Você não quer dinheiro. O que você quer é acesso a coisas. Não tem necessidade de profissional sobre outras pessoas. Você não tem necessidade de profissional sobre outras pessoas. Você não tem que fazer isso. E nós não precisamos fazer isso mais mais. Nós podemos chegar além disso por criar abundância. Nós conseguimos conseguir um nível de produção tão alto que seria superfluo para colocar um preço em coisas. E esse é o começo de um mundo civilizado. O sistema de dinheiro foi construído há milhões de anos atrás. E não se encaixa a situação. Então, quando essa sociedade cresce, eles entenderão que dinheiro não é necessário. Eles podem ir para um novo tipo de economia. Não tem sociedade em história. Não tem que olhar para o futuro. E desenvolveu coisas para encaixar isso. Eles esperavam até... BOOM! Então, eles mudaram. Você vê? Infantilmente. O que é que a gente tem que fazer? Nós temos a ideia de individualidade. Porque isso se encaixa com essa cultura. Você tem que ser responsável por seu survival, sua saúde, e não precisamos fazer isso. Nós podemos proporcionar isso para todos. Se as pessoas têm acesso a coisas, quem vai roub coisas de você? Quem vai levar coisas de você se eles são acessantes? Não tem dinheiro. Nós não precisamos bancários. Nós não precisamos de leitura. Nós precisamos de leitura. Nós precisamos de leitura. Não precisamos de leitura. Não precisamos de leitura. Não precisamos de leitura. Tem tanta deslizade superfície. Naquela cultura, você tem que vender coisas para manter a economia. Então, nós estamos deslizando nossos recursos apenas para continuar vendendo. Tem pessoas que acreditam no poder do dinheiro. É tão errado. E você não pode dizer isso. Você acha que você é um comunista. O comunismo não é radical o suficiente. Essa é uma ótima citação do Jack. Eu não quero comunismo ou socialismo. Isso é demais. Nós estamos mudando em um sistema diferente. e um sistema free de política. E se você elect pessoas com unquestionável ethics em governo. E se você ganha de recursos, eu posso assurir você, crime vai crescer novamente. E a Venus Project é a redesign de nossa cultura para criar uma sociedade com a inteligente use de tecnologia e inteligente para levantar todos os vidos, não a seleção de alguns. A alternativa econômica para a maioria das sociedades para a maioria das sociedades do mundo. como a comunidade de todos os mundos. Então, remove todos os mundos. Então, remove todos os mundos de artificial para que as pessoas possam viajar para que as pessoas possam viajar para que as pessoas possam viajar outra demoração. Então isso significa que eles serão cuidadosos. Porque todo mundo importa sobre todo mundo. Antes de lançar um navio para a Terra, você quer saber quantas pessoas vão estar na Terra. Há água na Terra? E tudo que você desenvolve tem que estar em acordo com a realidade física. As pessoas especulam sobre quantas pessoas a Terra pode suster e suportar. Você tem que pesquisar e saber quantas energias nós temos. A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer sobre o que nós temos. E onde a terra terra é, onde a água é, onde a população é, onde a doença é. Nós temos que fazer muitas pesquisas de onde a personalidade é, onde a necessidade é. E isso dicta o que nós temos que fazer onde. Nós temos que aprender como manejar real econômica, não for profit, para melhorar humanamente. Então você vai ver o começo de um mundo civilizado. E uma vez que nós temos isso, crianças não entenderão como nós não conseguiremos ver isso. Eles dizem, Deus, não é claro que se você vive para você, você morre para você? Você está falando revolução. Não. Tecnica revolução. Mas quando a sociedade se rompe, eles vão querer fazer isso de maneira diferente. Eu desculpe sobre isso, mas parece que as condições são tão abusivas em alguns países, que eles colocam em Socialismo, Comunismo, ou Fasismo, que se encaixam as condições que as pessoas vivem. Nenhum deles é a solução. Todas as governas, tudo em história, foram corruptos. As prioridades estão tudo escutadas dentro desse sistema, porque é a criação, propriedade e poder. E, dentro de uma economia de recursos, é a proteção do meio ambiente e a bem-estar de pessoas. Quando poucas nacionais controlam a maioria dos recursos da Terra, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Você vai ter territorial disputes, guerras, não importa quantos tratados você signar, ou não importa quantos leis que você faz, não vai parar essa condição. A condição humana que causa pessoas invadindo outros países, torturando pessoas, construindo armazes para proteger o que eles têm. Isso não vai funcionar. Isso nunca vai funcionar. Isso é o mais velho. Então, o que precisamos é uma abordagem completamente diferente para o problema humano, e preservar a Terra para o futuro. Para o futuro. Para o futuro. Viamos a Naples, na Flórida, hoje, para vermos o Baker Museu que montou uma magnífica exposição. Chegamos à sala de exposição onde o trabalho de vida de Jack Fresco está em exibição, década por década através de um século inteiro, começando na década de 1910 até a de 2010. Estamos aqui com Frank Verport, o diretor e curador-chefe do Baker Museu. Gostaríamos de saber primeiro o que o levou a alojar esta exposição no Baker. Nós somos o primeiro lugar, eu acredito, o primeiro nos Estados Unidos a divulgar uma exposição a este assunto. A importância para isso veio do portrait de Jack Fresco, que o Harry de Zitter tomou, eu acredito, em 2013. Foi uma boa resposta, realmente. Você vai pensar que isso é engraçado, mas especialmente a resposta também de diferentes mídias, e de tantos diferentes, eu acho que, jovens filmistas, que estão interessados em este personagem e o que ele tem feito agora. Recentemente, eu estava aqui com um arquiteto, que viu a exposição por mais de 20 minutos, e não se familiarizou com este artista, mesmo que este arquiteto está em seus meios e últimos anos. Ele disse, isso é tão maravilhoso. Ele estava olhando para alguns dos desenhos, e disse, eu posso mostrar-lhe alguns arquitetos ou designers que estão trabalhando neste tipo de conceito agora. Estes são bastante futuristas, considerando que só enviamos um foguete à Lua em 1969. Para os anos 50, estes estavam bastante à frente do seu tempo. Então, a economia baseada em recursos é uma organização não lucrativa. Digamos que pessoas estejam inspiradas. O que gostaria que elas fizessem? Nós gostaríamos de virem ao nosso site, ler mais sobre isso. Há muita informação lá. E vá na secção de Get Involved, onde você pode ver todas as nossas diferentes equipes, se você gostaria de ajudar. E nós estamos trabalhando com as blueprints para o nosso próximo projeto, que é chamado Center for Resource Management, que incluirá exibições do futuro. Nós também teríamos um grande centro de mídia, um centro educacional, de pesquisa e desenvolvimento, e muito mais. Nós realmente agradecemos sua ajuda. Nós precisamos sua ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós não vamos ter nenhum outro jeito. Os problemas que essa cultura gera são endless. E é por isso que é tão importante mostrar uma direção alternativa. Nós não sabemos o que significa ser civilizado em essa cultura. As longas nós temos guerra, pobreza e prisões, não somos civilizados. Nós temos a capacidade de fazer tantas coisas maravilhosas. Então aí está. Visitamos o Projeto Vênus, já que a Roxane não podiam ter sido mais acolhedores informativos e inspiradores. Agora levamos esta informação conosco e estamos aqui para inspirar você também. Pedimos que assista aos documentários deles. Acesse o seu website, leia mais, pesquise, e venha apoiar este importante projeto que verdadeiramente proporciona uma nova esperança para todos nós. Obrigado por nos acompanhar. Jock é um grande visionário para trazer as pessoas para entender o que um mundo sem guerra, sem dinheiro, sem dinheiro, seria. Talvez nós ainda possamos ter nosso último dano. Onde nós possamos ter um gestão global, em cooperação, não em competição. É uma última chance, uma última chance para viver. Uma última chance, uma última chance de amor. Espero bem que isso tenha tocado em você metade do que ainda me toca cada vez que assisto. Já assisti muitas vezes. Tenho de partilhar com vocês. Fazer este filme me pareceu uma das coisas mais importantes que fiz na minha vida. E o potencial que vocês poderão ser um daqueles que se sente inspirado a fazer um esforço para iniciar uma mudança significativa para a nossa família humana faz com que tudo valha a pena. Podemos realmente causar uma grande diferença e um impacto duradouro no nosso mundo, à medida que ajudamos os visionários que nos mostraram como criar o tipo de mundo em que queremos viver. Um mundo pacífico, obviamente, e que qualquer um na nossa família humana tenha as suas necessidades asseguradas pela utilização eficiente dos vastos recursos à nossa volta e pelo emprego da nossa melhor tecnologia, para os capturar e distribuir até onde forem necessários. Uma lição que o meu pai me ensinou quando criança. Se não tens nada simpático para dizer, não digas nada. Isso me ajudou a me tornar um anunciante de coisas boas, à medida que escolho partilhar coisas acerca das quais tenho sentimentos positivos. Ao perceber que a minha imagem e personalidade atraíam atenção, senti um dever de tomar responsabilidade por aquilo que represento. Depois da escola de teatro, poderia ter ido para Hollywood, mas senti que isso serviria apenas para ajudar os executivos dos estúdios a fazerem dinheiro. E garoto propaganda para um produto, ajuda a vender esse produto para que alguém possa fazer dinheiro. Finalmente encontrei algo que verdadeiramente sinto que vale a pena representar. Algo que todos podemos representar, que não procura lucrar com nossa imagem, com nossos talentos e esforços, mas que na verdade serve a todos para o melhor e a longo prazo, incluindo os nossos netos, caso tenham. Estamos tentando alcançar todos aqueles que se proclamam à procura de participar de grandes mudanças boas para todos. Certamente precisamos dessas pessoas para fazer algo significante e duradouro. Para mim parece claro que a única coisa entre nós e a vida dos nossos sonhos é o apoio suficiente para esse alcance. Para isso será preciso um enorme apoio sem dúvida. Mas não há dúvida de que é possível. Trata-se apenas de uma questão de um número suficiente de pessoas para alcançar uma massa crítica, um consenso, um ponto de infecção suficiente, e por conseguinte, por último, um novo caminho. Se não for isso, não tenho esperança. O governo não irá mudar. Os lobbies não irão parar. Os regulamentos não irão de repente cortar os estragos e a exploração. E talvez na verdade não haja esperança. Eu não sei. Não posso prever o futuro. Mas li um cartaz uma vez que dizia, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Isto claramente não se trata de um sonho hippie utópico. Trata-se apenas da nossa história de vida para escrever, e do nosso mundo para criar. Serão precisos amantes e sonhadores. Talvez. Mas Jack Fresco já fez tanto com raciocínio e planeamento preliminar por nós. Serão precisas pessoas inteligentes, profissionais capacitados, e algum grande esforço da parte de muitas pessoas para construir. Absolutamente. Neste momento, precisa de você. Precisa de todos nós, ou de pelo menos tantos de nós que o entendam, e se preocupam o suficiente para fazer algo sobre o assunto. Precisa do nosso interesse, da nossa atenção, da nossa ajuda com a promoção. Certamente precisa de dinheiro e muito dele. Eu pessoalmente tenho vindo ajudar o Projeto Vênus de muitas formas, incluindo financiando uma bem-sucedida campanha de doações de até 50 mil dólares. Insisto para doarem e fazerem o possível por esta esperançosa causa. Vamos fazer do Projeto Vênus a maior não-lucrativa do mundo. A não-lucrativa para acabar com todas as não-lucrativas. Por que uma vez que evoluímos a nossa família humana para uma economia baseada em recursos, as coisas óbvias como o sem-teto, a fome, os problemas ambientais e as guerras serão uma coisa do passado, e poderemos usar o nosso tempo, energia e engenho em soluções reais, que criam um mundo sustentável, que nutre toda a nossa família humana. Essa é a hora. Para esse fim, pedimos que ajudem outros a encontrar este filme, e tudo o que ele representa. Mais uma vez obrigado por se juntarem a nós.